Tudo pode acontecer, não pare de sonhar Você vai se surpreender, desejos vão se realizar Acredite o momento é agora O lugar certo é aqui, é a cidade onde você mora Ama, trabalha, sorri O Belândia se renova, convida você pra viver Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Tudo pode acontecer, não pare de sonhar Você vai se surpreender, desejos vão se realizar Acredite o momento é agora O lugar certo é aqui, é a cidade onde você mora Ama, trabalha, sorri O Belândia se renova, convida você pra viver Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer O Belândia se renova, convida você pra viver Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer A Prefeitura de Uberlândia deseja boas festas e um ano novo de muita união e garra Para juntos, superarmos todos os desafios Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer Ano novo, vida nova, com muita alegria e prazer